A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde disse que está acompanhando atentamente a revisão da fenilefrina oral pela FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. Na última terça-feira, conselheiros da agência afirmaram que a droga é ineficaz, especificamente nessa sua forma oral, encontrada em diversos remédios para congestão nasal. A Associação representa gigantes farmacêuticas como a Ipera Pharma e a Axé Bayer, entre diversas outras. Como ainda não há uma decisão sobre o tema, à medida que mais informações foram disponibilizadas pela FDA, outras agências reguladoras estaremos preparados para avaliar de forma proativa e apropriada, fornecendo orientações para claras e precisas orientações aos consumidores, disse a entidade em nota. Se a FDA seguir as recomendações e o painel, o que geralmente acontece, farmacêuticas poderão ser obrigadas a retirar das prateleiras americanas seus medicamentos orais contendo fenilefrina. No Brasil, pelo menos por enquanto, nada muda, visto que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ainda não se manifestou sobre a decisão do Grupo Consultivo Americano. Ao G1, a Associa reforçou ainda a segurança dos medicamentos sem prescrição, contendo a substância no país. Amplamente utilizados para o alívio de sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal, tiveram sua segurança comprovada pela Anvisa e continuam disponíveis no mercado brasileiro, garantiu. A FDA, no entanto, não discutiu esse ponto. Pelo contrário, afirmou que a fenilefrina é segura, porém ineficaz, já que não cumpre o que promete nessa sua forma.